Olha a coisinha mais fofo desse mundo! Tudo bem, amor? Bora te receber, cara! Voltamos na nossa rotina, né? Rotinas de vídeos aleatórios, com marcas aleatórias, embora eu amei muito fazer o mês das marcas. Vocês gostaram, gente? Vocês gostaram do mês das marcas? Comenta aqui se vocês amaram esse mês das marcas. Fizemos cada semana uma marca aqui no canal. Foi muito intenso pra mim, foi uma correria. Posso abrir de domingo a domingo, né? Mas eu amei gravar pra vocês esse mês. Então, agora voltamos na nossa rotina normal, né, amiga? Nossa rotina de sempre. E hoje com recebidos da dona Natura, dona Natura maravilhosa, pela maravilhosa Cintia Multimarcas, né? Que tem uma loja maravilhosa também, cheia de promoções, precisam diferenciados, gente. Coisas baciadas, baciadas lá, aquelas coisas de promoção mesmo. Fica naqueles cestos, sabe aqueles cestos? Frente da loja, cheio de promoção, na loja da Cintia. Lá no site da Natura é assim. Você vai ver um cesto, assim, cheio de promoções. Imaginar, né, esse cesto cheio de promoções. Porque lá, minha amiga, eu falo sempre no meu Instagram. Que se você não me segue, vai lá me seguir. Lá é onde tem as promoções. Na minha opinião, compensa muito mais comprar pelo site, porque tem muitas promoções do que pelo catálogo. Mas vai de você, vai de você, tá? E também chega na sua casa ou você pode se encontrar com a Cintia. Ela entrega nas estações de trens e metrôs de São Paulo e também envia pelo correio. Você que sabe, tá? Você de São Paulo, se eu não quero ir pelo correio, quero ir mãos, quero ver a cara linda da Cintia. Marca com ela que ela leva pra você, tá? Vale muito a pena conhecer a lojinha dela. Gente, sério, não é conversa fiada, não. Tem muitas promoções legais, muitas coisas ótimas no precinho. Então, vamos lá fazer essa visita, vamos lá fazer essa comprinha. Já deixa o like lindo do amor, né, galera? Aquele like nosso lá, que só nós tem. Só que tem esse like cheiroso. Se inscreve no canal também, tem uma playlist aqui da Natura pra vocês poderem ir lá ver maquiagem, ver recebidos, ver comprinhas, ver tudo, ver tudo. Tem tudo aqui da Natura. Tudo da Natura Brasil temos por aqui, tá? Vamos começar esse vídeo. Aqui está, olha só, a nossa sacola do amor. Recebido do amor, cara. Vamos ver o que a gente já aprontou essa vez? Vamos ver. Bom, tudo organizado, como sempre, né, porque ela é muito organizada, ó, tudo higienizado, tudo bonicinho. Queijo daqui, álcool em gel. É que delícia, amiga. Olha, gente, tem uma coisa que eu fiquei viciada nessa pandemia, foi álcool em gel. Que bom, né? Que bom. Que é uma coisa que a gente tem que usar sempre, na verdade, com pandemia, sem pandemia, a gente tem que usar. Ela mandou pra mim um álcool em gel de erva doce. Ai, vou abrir, amiga, vou abrir agora. Ai, que embalagem bonitinha. Olha a minha embalagem, muito fofinha. Vou passar. Vou perder tempo. Eu não perco mais tempo, gente. Não perco mais. Ai, tem cheirinho mesmo de erva doce. Hum... Ai, que delícia. Muito cheirinho de erva doce. E a mão fica macia. A mão não fica aquela coisa, sabe, de álcool. Não. Muito gostoso. Secou rápido. Não fica gosmente também. Tem uns álcool em gel que parece mais slime, né? Do que álcool em gel. Pelo amor de Deus. Esse não. Secou rápido. Muito cheiroso. E também hidratante. Amei, sim. Já vou deixar na minha bolsa. Também é outra coisa aqui das minhas bolsas. O que mais tem? Álcool em gel e creme pras mãos. Não pode faltar mais. Então, mais um aqui pra minhas bolsas. Gel antisséptico para as mãos. A linha Natura Erva Doce. Cuide da sua família com produtos que limpam e protegem. De forma efetiva contra os germes. Que pode causar doenças, sim. Para os momentos em que você não consegue lavar as mãos. E estiver em situações com alta exposições a germes. Natura Erva Doce, que é para você o álcool em gel. Higienizador para as mãos. Eu amei, Cinti. Eu amei, Natura. Obrigada. Temos aqui também um kit. Essa Cinti, gente. Ela merece apanhar muito no meio da cara dela. Sabe aquela cara linda dela? Merece apanhar. Mandou um kit aqui, ó. Ela me falou que todos esses produtos são da campanha 17. Se eu estiver errada, eu vou deixar aqui embaixo. Mas o que eu me lembrei é da campanha 17, tá? Ó, que coisa maravilhosa. Olha essa embalagem. Que coisa linda, gente. Ela mandou o sabonete. Deixa eu ver os sabonetes. É. Ai, eu amo sabonetes da Natura. Meu Deus. Sabonetes em barra pura. Ai, que cheiroso. Nossa, eu senti um cheiro daqui. Carambola e mandarina. Tem cheirinho cítrico, sabe? Nossa, gente. Delícia. Vou abrir para sentir o cheiro melhor. Claro que vou. Não percam mais tempo nos vídeos, não. Vou abrir o tubo. Ai, que delícia, Cintia. Tem cheiro de verão. Tem cheirinho fresh, sabe? Carambola e mandarina. Muito gostoso. A embalagem também é linda, né? Olha que lindo. Mandou o sabonete. E mandou um creme para corpo. Também da mesma linha. Vou abrir também. Ai, eu tô apaixonada nessa embalagem. Olha que essa cor. Que lindo, gente. Cor do verão, cara. Ai, gente. Sentiu o cheiro. Tá, Bete? Deixa eu ver, tá? Que delícia. Eu amo essas coisas, gente. A gente sabe, olha. Gostoso. Na praia, à noite. Toma um banho, depois de pegar um solzão, né? Pegou aquele solão, na praia, à noite, não passava na feirinha. Antes de passar na feirinha, já tomava o quê? Tomava um banho. Aí passa a chilequinha. Gente, muito caro de praia essa linha aqui. Muito gostoso. Amei. Sentei uma delícia. Puro verão, gente. Puro verão. Cheirinho do verão 2021. Eu amei. Deixa aqui que eu vou fazer umas fotos com eles. E também aqui, por último, o último saquinho. Não sei o que é. Vamos abrir pra ver o que é. Ela é linda. Essa gente já fecha tudo assim. Ela passa álcool em tudo. As coisas pra mim já estão cheias de álcool aqui, né? Coisa boa, né? Ó. Que isso? Estoujo de maquiagem. Maquiagem. Ela mandou o estojinho. Ó. Então, ela mandou alguma coisa aqui. Ela mandou alguma coisa aqui. Vamos ver o que é isso. Pó compacto translúcido. Que legal, Cíntia! Olha! Aí vem o estojinho, né? Ó. Aí eu achei muito legal. Vou ter que colocar já. Ela me deu o estojo, que vem separado. Ó, tem uma colinha aqui, ó. Aí você cola o refil. Calma! Com cuidado, porque eu sou desastrada. Você me espera. Pera, 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 ó. Aí pega aqui o pó translúcido, que eu amei. Pó translúcido, gente, serve pra qualquer tono de pele. Por isso que é bom. Ó. Tô dando uma apertadinha aqui no meio. Pra não escapar. E, ó. Ó. Eu amei, Cíntia! Ó, tá vendo que ele some, ó? Aí fica só o efeito mate mesmo. O efeito do pó na pele. Gente, que coisa linda. Vai lá pros meus postos da Natura Fácil. Amei, amei demais. Ela ainda manda o estojo junto, gente. A pessoa me dá o negócio e ainda manda o estojo. É muita coisa linda da vida. Muita coisa linda. Não dá. Não dá. Só não vou te cancelar, porque eu vou ser maravilhosa. Eu vou falar, cancela, Cíntia, porque ela é muito fofa. Alguém cancela ela. E pronto, meu amor. Esses foram os recebidos da Natura. Pela Cíntia Multimarcas. Ai, não precisa nem te falar que eu amei, né? Eu amo quando você manda as coisinhas pra mim. São coisinhas que eu uso bastante. Uso sempre. Quem me acompanha no Instagram, quem me acompanha aqui mais tempo, sabe que tudo eu uso, gente. Tudo eu uso. Porque eu tô sempre testando produtos, né? Então, coisa boa, assim, de que ela me manda também produtos pequenininhos, assim, ó. Esse creme aqui tem 100ml. Então, assim, ela sabe que eu tenho bastante creme, que eu uso bastante coisa, que eu tenho que testar muitas coisas. Mas ela me manda esses pequenininhos pra poder me ajudar. E eu uso tudo. Tem creme na minha bolsa de praia, tem creme nas minhas bolsas de sair. Tudo eu uso, tá? E eu amo produtos de corpo, produtos corporais, hidratante, creme, sabonete. Perfumes, eu amo. A Cintia também sabe, por isso que ela me manda. E eu amei, como sempre. Muito obrigada, amiga. E vocês não esqueçam de dar uma lojinha dela. E no nosso Instagram. A gente tá sempre postando produtos lá no Instagram, sempre postando novidades, lançamentos. O que faz, o que não faz. É muito organizado o Instagram dela, assim, com informações sobre a Natura Brasil. E me segue também pra gente conversar mais por lá, tá? Nossos links dos nossos Instagrams, que são todos aqui embaixo pra vocês irem lá, seguir a gente e bater um papo bem cheiroso. Deixa o likezão do amor, se inscreve no canal. E um beijo no coração, minha vida. Um beijo no coração cheiroso, no coração lindo. E a gente se encontra no próximo vídeo. Eu te espero aqui, tá bom, amiga? Beijão. Até lá. Tchau.